Olá, estaduais! Para o RWC, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um programa da RWCTV, nesta sexta-feira, dia 6 de outubro. A gente tenta começar o dia... 6 de setembro! 6 de setembro! Já estou querendo que chegue outubro tão rápido! A gente quer começar o dia sorrindo, né, Jair Edson, para tentar trazer uma energia melhor para a nossa cidade. Bom dia para você! Bom dia, Manu! Mas hoje está difícil manter o sorriso por muito tempo, né? É verdade! Um bom dia a todos vocês, que a partir de agora começam a nos acompanhar também pela nossa internet, através do nosso RWC, Bom Dia! Como já mencionamos, difícil de se ter um bom dia hoje, em virtude dos últimos acontecimentos, principalmente relacionados com o sargento Antônio, que perdeu a vida em trabalho a trabalho ontem. E ontem à noite, em 22 horas, ele faleceu no hospital Celso Ramos, em Florianópolis, né? Também a gente fica muito triste porque a gente conhece o Antônio já há muito tempo, né? Já acompanhamos o seu trabalho aí na Polícia Militar, através do PROERD. Muitas crianças, muitos filhos imbitubenses passaram pela sala de aula do professor Antônio, assim que ele era chamado. Então, realmente, é um dia de muita tristeza, o Imbituba está de luto. Bom, nós vamos dividir o nosso programa hoje entre a nossa entrevista, falando sobre o crescimento da cidade de Imbituba, sobre novos empreendimentos que estão aqui, junto com o nosso convidado de hoje, o empresário Luiz Gonzaga, da Incor, e agora também da Blossel. Bom dia, Zaga! Seja bem-vindo aqui à RWCTV! Bom dia, Jair Edson. Bom dia, Manu. Bom dia! A gente tenta fazer a nossa parte, tenta buscar os resultados pelo trabalho. E não posso deixar também de comentar um belo trabalho feito durante os anos todos, para mim é Zequinha, não é Antônio? É amigo meu de infância. E é lamentável o que aconteceu com esse jovem, com esse 47 anos, não é? 47 anos. É jovem, não é? Muito jovem. Porque, senão, eu estou ferrado, estou perto da idade dele, então tem que dizer que é jovem, que é a melhor da sardinha. Mas é uma pena porque perdemos um ganho de homem. E eu fico muito triste. Mas, como a vida tem que tocar, vamos lá. Tentar buscar mais esperança. Você que está nos assistindo pode enviar a sua mensagem de solidariedade, né? A família do Zequinha, né? Ou do Antônio, aqui pelo nosso site. Pode enviar também a sua pergunta para o Zaga, que nós estamos aqui recebendo e monitorando todas as mensagens. Da mesma forma, também, informações relacionadas ao Sargento Antônio, a medida que vai recebendo, a gente vai repassando também para os nossos internautas. A informação que nós temos é que o corpo vai chegar próximo do meio-dia, né? Isso. Então, a informação era 10h30, agora passou para meio-dia. Já teve um atraso, né? Isso. E aí, então, quem quiser aí se despedir do Sargento Antônio, será o velório acontece no Ginásio de Esportes Olivar Francisco, que já tem muita gente nesse momento, né? Aguardando. As pessoas já estão lá, aguardando, né? Até um clima... Você que esteve lá, né, Jéssio? Um clima meio pesado, né? As pessoas chorando muito, né? Muita tristeza. A cibração de corpo presente deve acontecer também no Ginásio de Esportes. Às 4 horas da tarde. E o sepultamento, então, no cemitério de Vila Nova, a partir das 5 horas da tarde. E uma coisa que me chamou a atenção, eles lá no Ginásio, no fundo, lá, como acontece em todas as formaturas do ProERD, eles esticaram uma faixa lá do ProERD, né? Das campanhas, das frases relacionadas ao ProERD, em forma de homenagem também ao Sargento Antônio. Zaga, nós vamos pedir licença para você, para passar aqui dois vídeos que nós temos, né? O primeiro é sobre a entrevista que, né, Jéssio e eu gravamos ontem com o Major Evaldo Hoffman, da Polícia Militar, logo em seguida aos acontecimentos, né? Ele só chegou no quartel, nos mandou um recadinho que poderia nos atender. Então, a gente foi lá gravar essa entrevista, entender melhor o que tinha acontecido, né? E o Major nos explica o que aconteceu. E fala um pouco também sobre o estado de saúde do Sargento Antônio naquele momento, né? Que estava sendo transferido para Florianópolis. E depois, né, nós vamos voltar aqui e nós vamos chamar, então, o outro vídeo, que é uma entrevista, né? Que o Antônio deu para a gente. Na formatura do ProERD. Na formatura do ProERD. Então, pode rodar. Nos últimos quatro dias, a gente teve uma sequência que não é comum de assaltos aqui na cidade. Nós tínhamos intensificado todo o patrulhamento para capturar esse marginal que estava aterrorizando os postos de combustível. Nós tivemos dois postos de combustíveis assaltados, né? Nos últimos dias e tivemos dois veículos tomados de assalto. Então, a gente estava intensificando o patrulhamento e já montado operações policiais para a captura desse marginal quando a gente recebeu a informação que esse marginal havia adentrado numa residência no município de Imaruí, logo depois da divisa ali da ponte do Rio Duna. As viaturas de Imaruí deslocaram para o local e estavam no encalço dele. Ele acabou fugindo do Rio Duna e vindo para a praça ali da Nova Brasília. Na praça, ele novamente adentrou num comércio e tomou uma mulher como refém. Ele não sequestrou, né? Ele apenas raptou ela, fez o constrangimento ali no local. Ele estava armado e estava ali. Nós, como nós tínhamos cercado toda a praça, o sargento Antônio do Proerde, ele estava passando com a viatura dele quando foi avisado por um popular que esse marginal havia pego de refém uma mulher. O sargento Antônio foi até o local e, nesse embate, o marginal acabou alvejando o sargento Antônio na cabeça. A situação do sargento Antônio é grave, ela é grave. Ele está estável nesse momento, foi transportado no helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, e inspira cuidados especiais em virtude da situação dele. No embate com os demais policiais, esse marginal veio a óbito lá no local. Este marginal, ele já era conhecido desses outros assaltos? Ele é daqui de Imbituba, é da região? Bom, ele é de Imbituba, é suspeito de ter realizado, de ter praticado esses assaltos. Ele tem várias passagens, ele já esteve preso, ele é um marginal já conhecido aqui da Polícia Militar de Imbituba. E no local, no embate com os policiais militares, ele foi alvejado e veio a óbito no local. Que recado que o senhor deixa agora para a população que está muito assustada, principalmente os moradores de Nova Brasília, que nunca, apesar de já ter alguns índices de violência um pouco maiores ali, mas que mesmo assim nunca tinham se deparado com nenhuma situação desse tipo. Bom, essa ocorrência policial, ela é considerada por nós como uma ocorrência de maior potencial ofensivo. A Polícia Militar, ela está preparada para o enfrentamento desse tipo de criminalidade. O que aconteceu com o Sargento Antônio foi uma fatalidade. Tanto que logo em seguida, na troca de tiro com os policiais militares, esse marginal foi morto. E o que eu gostaria de dizer para a população de Nova Brasília, Manu, que a Polícia Militar, ela tem feito o patrulhamento, tem feito as rondas em todo o município. A gente tem feito um trabalho proativo para que o índice de sensação de segurança, ela volte à normalidade. Sabes que esse marginal, ele era usuário de drogas, e que isso faz com que as pessoas acabem, muitas vezes, pela síndrome de abstinência, acaba fazendo com que os nossos jovens acabem tomando atitudes dessa natureza. A gente fica chocado porque isso não é comum de acontecer na nossa cidade, né? Eu estou aqui há cinco anos e não havia me deparado com uma situação dessa natureza. A pronta resposta foi dada com o marginal, quer queiro ou não, tirado de circulação, né? Nós gostaríamos que ele tivesse sido preso e respondesse judicialmente pelos crimes que cometeu, mas, em defesa da vida dos policiais militares, ele acabou sendo alvejado. Nos resta agora torcer e rezar pela integridade do Sargento Antônio, que é um profissional exemplar que nós temos na Polícia Militar de Santa Catarina. O Sargento Antônio é um profissional condecorado, respeitado, pai de família, que precisa, nesse momento, da oração de todo mundo para que ele consiga superar essa dificuldade que ele está enfrentando nesse momento. Sargento Antônio, da Polícia Militar de Bituba. Sargento Antônio, boa noite. O que significa o PROERD para as famílias e para a sociedade mitubense? Boa noite a todos. PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Para muitas famílias, somente palavras, mas com certeza vale muito. Hoje, dizer não às drogas realmente é um passo muito grande. A sociedade realmente hoje sofre com esse tormento, essas portas que infelizmente se abrem para as drogas. O PROERD o que é? É uma vacina. A primeira parte os pais começam em casa, depois na escola a gente comenta mais um pouquinho com eles sobre drogas, sobre violência, para que as crianças, os adolescentes hoje em dia, tenham mais tarde uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Eu sempre digo, todo pai tem um filho que fabricou. No momento que o pai estava presente na vida do filho, deu carinho, deu amor. Parabéns, pai. Que com certeza mais tarde esse filho vai retribuir tudo o que você deu para ele. Agora, se você, naquele momento que ele mais precisou, você não estava presente, você deu tudo o que ele queria, menos amor, menos carinho, infelizmente, o que eu posso dizer? Você vai ter o filho que fabricou. Então, é isso. Pense, se existem tesouros na vida da pessoa, esses tesouros se chamam filhos. Muitas pessoas procuram tantas coisas e o tesouro está dentro de casa. Felicidade daqueles pais realmente dão muito valor ao filho que tem. As palavras do sargento Antônio refletem a postura dele como profissional. Ele era terceiro sargento da polícia militar, 47 anos, tinha 18 anos de atuação militar, era coordenador do programa de resistência às drogas e à violência, o PROERD. A entrevista foi gravada na formatura do PROERD no ano passado, em que dava para ver que, no olhar dele, a felicidade por estar ali concluindo a formatura daquelas crianças. E foi onde ele ficou conhecido como professor Zequinha. Ele era, assim, carinhosamente chamado pelas crianças. Ano passado, ele recebeu uma medalha pelos serviços prestados no PROERD, recebeu uma condecoração da polícia militar. Infelizmente, deixa a esposa, Maria Aparecida, e a filha, Salete. Está certo. Vamos, então, seguindo com o nosso RWC Bom Dia. Como já falamos no início do programa, recebendo hoje o empresário Zaga, Luiz Gonzaga Carvalho e o Zaga da Incor, como todos conhecem. E falar um pouquinho sobre a história do Zaga, conhecer aí os seus projetos, a sua vida diária, o seu trabalho diário. E conhecer um pouquinho lá o Zaga desde o início, quando morava na frente da ICC, e depois foi embora para Florianópolis. Enfim, conhecer um pouquinho a história do Zaga até chegar aos dias de hoje. Zaga, sempre fosse voltado ao trabalho, dia a dia, eu lembro, eu te conheço há muitos anos, somos vizinhos de porta, desde quando você era novo, mais novo, porque você é novo, trabalhando dia após dia, lutando, até chegar onde chegou. Jairson, a minha história não precisa contar, tu conta para mim, porque, de fato, tu me conhece de infância, tu, teu irmão, o Jairson, tu é da minha idade, tem 43 anos, e tu tens um pouco menos. Estão revelando as idades, né? Não estou revelando, não estou revelando. Se você é mulher, já estava... Vai devagar, vai devagar. Não temos nenhum problema com isso, né? Somos assumidos. Assumidos, não, também não é nada. Assumidos, a nossa idade, a nossa integridade, a nossa personalidade, pronto, vamos... Poxa, o pessoal está complicando a ver aqui. Mas, diante disto, a gente trabalhou sempre, eu tenho orgulho de trabalhar, a ver, não exigiu isso da gente, infelizmente, meus pais param quando eu era muito novo, e tive que assumir, ajudar minha mãe com as obrigações dela, e eu acho que o trabalho de Fico Homem, o trabalho que ele faz a gente ser quem a gente é, as dificuldades é o que nos trazem a oportunidade de ter criatividade para transpor as barreiras, né? E mente ocupada é a melhor coisa do mundo, antes que mente desocupada é a oficina do diabo. Então, acho que por isso que as cadeias se formam hoje mais bandidos do que entram, porque eles não estão ocupando essas pessoas com coisas boas. Eu acho que o que o Antônio quis dizer para mim, a Zequinha, é que amar seus filhos é mostrar o lado bom da vida, o lado do amor, o lado do trabalho, o lado das coisas de futuro, que podem somar para a sociedade onde estamos seguidos. E, infelizmente, alguns não têm essa oportunidade, talvez, de colocar a prova. Eu tive a oportunidade, por exemplo, da minha mãe, de trabalhar, de buscar esse resultado e me sinto feliz por isso. Tem gente que fala assim, pá, mas é difícil. Digo, eu não acho difícil, é fácil. E tem mais uma coisa ainda, começaria tudo de novo, com certeza. Da mesma forma, trabalhando, sem problema. Sempre estar recomeçando, eu acho que é um bom jeito de viver. Isaga, você imaginava, quando você era lá, amigo de Porta do Jetson, que você seria o empresário que você é hoje, que geraria tantos empregos e que daria tantas oportunidades para as pessoas aqui da sua terra? Manu, sabe qual é o brinquedo preferido da gente? Fazer túnel. Nós cavávamos atrás da casa do Geraldo Gordini, da dona Amélia, os túneles, e nós brincavamos cavando túnel. Esse era o brinquedo. Então, a gente ia construir alguma coisa. Nem que fosse o risco de ser soterrado, mas estava sendo construído. Bom, outro dia, acho que foi um penaldo, alguém me perguntou para mim como é que eu perguntei a minha vida. Eu digo assim, eu não imaginei nada, Manu. Eu vivi um dia após o outro. Eu vivi um dia após o outro, eu enfrentei a dificuldade após a outra, eu curti as conquistas uma após a outra. Eu acho que o segredo da vida para ter sucesso é esse, é viver um dia após o outro. As coisas vão acontecendo e dentro tu vai plantando, né? Tu planta hoje uma coisa, tu planta outra amanhã e tu vai colhendo esses frutos. E é assim que eu vivi, é assim que eu trabalhei. Então, eu acho que eu não imaginei ter um carro melhor, uma casa melhor, ou algo melhor. Eu sonhava quando eu estava na fronteira de Sena, eu e Getos, passavam aquelas carretas cheias de açúcar para o Porto Belo, em ter uma jamanta, uma carreta. Hoje não é nada tão difícil de ter. Então, assim, eu não sonhei com isso, não. Eu acho que Deus foi dando porque eu achou que eu merecia, e eu aproveitei a oportunidade, o cavalo passou encilhado, eu montei nele e deu certo. Mas sempre custa muito trabalho. Você não pensava, mas você nem imaginou que poderia chegar. E ir trabalhando dia após dia. Para eu pegar hoje um avião e ir até a China, eu tenho que primeiro pegar um carro e ir até a Florianópolis. Mas antes de pegar o carro, eu tenho que ter visto passagem de avião, providências, vacina. Então, a vida, elas são feitas de coisas que constroem hoje, de tolicerça, para colher lá para frente. O que eu digo é o seguinte, quando eu digo que eu não imaginei chegar onde cheguei, ou onde vou chegar, não sei onde vai desfechar tudo isso, onde eu desfecho, mas eu digo assim, que vem, Edson, é que você fazer o dever de casa a cada dia vai te dar um resultado. O que eu vejo na juventude de hoje, por exemplo, é que eles olham assim, eu quero uma roupa de tal marca, eu quero um carro de tal marca, eu quero um celular de tal jeito, eles querem aquilo. Mas está faltando fazer a base hoje. Está faltando começar, devagarzinho, construir o alicerce dessa grande obra, que é o teu futuro profissional, social, o que seja. Então, eu acho que esse é o detalhe. Eu não mejei o final, eu comecei a plantar com o trabalho, com honestidade, com ética, com dedicação, respeitando as pessoas, tendo o prazer de, lá atrás e hoje, passar com qualquer pessoa, mais humilde que seja, conversar, cumprimentar, escutar as pessoas, porque as pessoas dão ideias, tá, Jéssico? Elas falam dos anseios delas, elas falam do que precisa. A natureza, no todo, e nisso é o ensino do ser humano, eles te dão grandes chances de enxergar o que tu pode fazer para te crescer. Basta a gente ter a humildade de escutar as pessoas. A entrevista hoje parece que vai ser bem... Profunda. Profunda e inspirada, né? Zaga, como que surgiu, qual foi a sementinha, da Incor, que hoje, né, a gente sabe que ela é uma grande empresa, não só aqui de Bituba, mas do sul, né, do estado, né? Qual foi a sementinha dela? Como que tu começou a pensar e a ver aquela oportunidade? Como eu falei, a vida te mostra os caminhos, é só tu querer aprender com ela. Eu tinha uma empresa, eu tinha um hotel, junto com a minha mãe, o Jéssico lembra disso. Dali, eu comecei a mexer com transporte, numa oportunidade que teve. Aprendi a mexer com transporte, sempre fui empreendedor, passei a ter, construí uma pequena empresinha para mim de transporte. Na época, muitos já começaram a de Bituba dessa maneira e fui galgando os caminhos. Chegou um ponto que eu tive um erro, eu fui colocar todos os ovos na sua cesta, eu concentrei meu transporte numa só empresa, que era na época a Multicanal TV a cabo, eu fazia logística do Brasil e o interior deles. E mudou de proprietário e eu perdi o serviço. Bom, normal faz parte. E eu fui obrigado a cair no transporte de carga, de modo geral, puxar as oleias da cerâmica, etc. A dificuldade teve que gerar uma outra oportunidade. Buscar a oportunidade. Isso é óbvio, tu tem que buscar o teu caminho. Aí, dentro desse segmento, eu comecei a conhecer o mercado cerâmico. E nesse mercado, eu vi que loja era melhor que transportar cerâmica. Eu coloquei loja de cerâmica e foi a nova, lá se reveste pisos. E tem várias lojas e começamos. Aí, eu tinha dificuldade, na época, na compra de argamassa para colar piso e rejuntamento. Os negócios eram truncados, as pessoas não eram tão acessíveis. E aquilo foi me... E, poxa, se os caras são assim e estão vencendo, se eu for um pouco mais dinâmico que eles, eu vou conseguir fazer igual ou melhor. E aí, começamos a produzir argamassa para atender a necessidade das nossas lojas e de alguns parceiros nossos que pegavam da gente para revender. Que bom atacado. A gente tinha lá, temos lá na Palhosa. Bom, dentro desse segmento, a encorra começou, surgiu. Desse segmento. E ela se tornou hoje no que ela é. Depois, tintas. Cargamassa e tintas. Bom, vamos lá, vamos pensar. Eu vendia piso para botar nas casas e azulejo. O piso precisa de colo e rejunto. Eu fabriquei os dois. Depois da casa... Só que a tua casa, se tu colocar bem, tu bota piso hoje. Quando eu coloco piso novo? Daqui a muito tempo. Daqui a 20 anos. Pois é. A não ser que aconteça alguma coisa. Mas depois, quando tu botou o piso, tu vai ter que pintar a casa, não vai? E a pintura acontece a cada dois, três anos. Então, é uma tendência natural. Aí, fazendo a tinta, eu me deparei com outro problema sério. A umidade das obras, a imperabilização. Hoje, a encorra faz imperabilizante. Tem uma linha completa de imperabilizante. Começou, lançou esse ano. Vamos lançar agora outro produto. Uma linha completa para limpeza. De obra, de telha. Por quê? A gente detectou que, além, depois da tinta, da imperabilização, e quando vamos repintar, tem problema da limpeza das obras. Tanto no final da obra, limpeza de piso, etc. E, posteriormente, na limpeza, para repintura, para as reformas. Então, eles vão lançar, esse ano, uma linha completa, porque o mercado é muito carente também de uma linha que seja eficiente. Tem muito marketing para vender ilusão. E eficiência tem pouca. Temos algumas mensagens já aqui no nosso site. A Vânia Dias diz, muito triste o que aconteceu com o Zequinha, que Deus o ilumine. O Rio Mar, já estou conectado. Bom dia ao Zaga, Emanuele e ao Jadson. Bom dia. Lediane Silveira, bom dia. Estamos acompanhando o Lede Divinéia. Um abraço, então, o pessoal do Divinéia. Gerson Moura, bom dia, Zaga. Como você se sente depois de ter saído de Imbituba e voltado para montar uma grande empresa? Bom, Gerson. Gerson, perdão, Gerson, mas a intenção não foi errada. Eu, nesse tempo todo, que eu fiquei fora, fui embora em 98 daqui. O meu irmão, o Joel, que está ocorrendo a mim hoje, foi para os Estados Unidos e eu fui para palhaça. Porque muito bom não tinha chance de a gente, mesmo tendo 12 caminhões na época, não tinha chance de a gente prosperar aqui. A gente viu dificuldade, Porto estava em dificuldade, a gente tinha fechado, a cerâmica estava truncada, um negócio ali. Só que eu notava a minha dificuldade não era só minha, era de nossos amigos, da minha unidade, dois jovens. E eu comecei a levar mão de obra daqui para palhaça. Eu tenho vários funcionários meus que estão lá. João de Aguiar está lá, Nai, João, filho, tem Alexandre, Odair. Eu tenho lá uns 40 funcionários na palhaça que estão daqui. Então, o que acontece? Eu comecei a criar o conceito, poxa, eu acho que se eu puder, eu devo fazer algo pela cidade. E eu voltei para cá para fazer isso, para dar esses empregos aqui. Uma vez que a Encoroi produz uma quantidade de mercadoria a qual não fica 5% em Bituba. Então, a gente vem para fora. Então, a intenção mesmo foi trazer, dar emprego em Bituba. Eu me sinto muito bem com isso. Por quê? Porque eu vejo que apesar de não poder atender os anseios de todos, infelicidade minha, penso em fazer o máximo possível, mas a gente é limitado, e a empresa deve ser competitiva, então tem que cuidar disso. Mas eu vejo com muito bons olhos isso. Porque se cada em Bitubense, cada amigo da gente tiver esse pensamento, ser barrista pela nossa cidade, a gente vai crescer muito. Então, eu vejo com bons olhos, eu sou muito feliz com isso. E a maior minha infelicidade é quando eu não posso dar emprego em que alguém precisa, ou, quando pior, eu tenho que demitir alguém. Eu não sei demitir, então eu não demito ninguém. É verdade, eu não sei, porque eu sou programado para fazer somar, fazer crescer, construir, para gerar as coisas. E quando você começa a dar um passo atrás, a minha programação dá um tilt aqui na minha CPU, então eu não sirvo para isso. Então, eu fico muito triste. A gente dá oportunidade para as pessoas, né, Manu, para trabalharem, nem sempre elas se encontram naquele trabalho. Então, isso é muito ruim. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Você também... Tem também a questão da qualificação profissional, né? A gente tem pessoas qualificadas para atender essa mão de obra que está surgindo? Exatamente isso. Quando você estava falando na questão de precisar fazer argamassa, precisar depois fabricar tinta, precisar fazer o rejunte. E o pintor? E o pedreiro? Que tem que aprender, porque a gente sabe hoje em dia que faltam também pintores, falta mão de obra qualificada hoje no mercado. E você também pensa nessa mão de obra que está em falta? Bom, acho que são duas perguntas, irmã. A mão de obra, primeiro, começa no chão de fábrica. Depois, ela vem posteriormente a quem vende e a quem usa o produto. Então, ela é meio... Tem que ser segmentada essa resposta. Bom, dentro desse pensamento, na mão de obra de fábrica, o nosso engenheiro químico chama-se Eduardo. Ele é da Vizanóvel, ele é do Nelo, vizinho do seu lado, né, gente? Depois de ir para o Santo Anjo ali, o Nelo... Onde eu morava, porque agora eu moro aqui de volta. Opa, que bom, eu estou no senso. Estava ficando bom o negócio. Bom, na Vizanóvel, Eduardo, primo do Fernando, subindo do seu Ivo, Bens, é nosso engenheiro. A nossa química da empresa é de Bituba, é o professor Ludmilla de Química, mora no Mirim. O Rafael, outro engenheiro químico também, é lá do Arroi, do Rosa. Então, é tudo gente daqui. O que a gente fez? Bom, a gente buscou conhecimento, pegou pessoas daqui e tentou ir formando elas moldadas ao que a gente precisava. Então, todo o nosso corpo, nosso financeiro daqui, nosso RH daqui, contabilidade daqui, toda essa mão de obra é local. Aí, tu fala assim, mas tem qualificação? Tem. Pré-moldado para a fábrica, em Bituba não tem que vender pré-moldado, correto? A gente fabrica pré-moldado em Bituba. A gente comprou o maquinário, buscou treinamento, o pessoal daqui fabrica, o Adriano que toca isso. A metodologia, a gente montou a estrutura. Então, com o nosso conceito é fazer a mão de obra ser local, a gente é voltado a treinar a mão de obra para isso. Aí, quando se depara ao comércio que vai vender, que é a segunda parte do nosso produto, até convertei com a Madu um pouco antes sobre isso aqui em Bituba, eu acho que a gente tem que ser mais bairrista, não só com a E-Core ou com qualquer marca que seja local. Acho que o bitubense deve, dentro da sua condição, exigir do comércio local que tenha à disposição dele o produto local, claro, se tiver qualidade, se atender a necessidade dele, tem tudo isso, óbvio. Bom, por quê? Porque vai gerar pós-trabalho na nossa cidade isso. E o lojista deve ter esse compromisso com o produto local. O pintor, o pedoeiro, é comum dizer assim, quer ver, você fala com o camarada que é pintor, mas há 20 anos, ele tem 30 anos de idade, mas há 20 anos ele faz isso. Ou seja, ele sempre tem muita experiência com o profissional. Mas, ele tem a cultura dele de usar uma certa marca ou fazer o processo de uma certa forma. O que acontece? A gente tem que pedir a esse profissional que ele se modernize, porque as coisas estão mudando, hoje é gente, só cartonado, é drywall, concreto celular, as coisas vão mudando. Ele tem que se modernizar também. A Incor dispõe dentro da sua área lá um auditório para 40 e poucas pessoas, o JETS conhece lá, inclusive, há uns dias atrás veio de lajes do grupo da construtora e de uma loja, do grupo CEPAR, para ter um treinamento. E esse processo é feito em grande escala com o pessoal de fora daqui. As construtoras de fora vêm aqui, a cada mês vêm dois grupos de fora, a gente recebe frequentemente visitantes para conhecer a fábrica. A gente não vê do comércio local essa preocupação e também não vê do profissional local. Talvez é cultural, é cultural, talvez falta até a Incor mesmo caprichar um pouco mais nesse assunto, se dedicar mais, mas como a gente não vê do comércio local um apoio a Incor como marca para estar na loja, a gente vê do Zalmir, por exemplo, JJ, vê do Marcelo, vê algumas lojas, realmente eles lutam muito pela gente, pela cidade no todo, mas a gente vê algumas lojas, então a gente talvez tenha um pouco de, é uma falha nossa, a gente se dedica mais a onde tem um resultado maior e mais rápido, porque a gente precisa de resultado para garantir... É, exatamente, às vezes nós somos muito imediatistas, é que eu preciso desse resultado para dar o segmento ou investimento na cidade, preciso do dinheiro para construir, então a gente busca esse resultado. Sobre a mão de obra no chão de fábrica da nossa fábrica, como é que eu posso dizer, para a trigéria do seu Manu? A gente treina e eles estão crescendo. Sim, sim, o pessoal está acompanhando. O que eu vejo é a dificuldade, eu volto lá atrás, as pessoas não querem plantar para colher, elas querem o resultado imediato, elas querem trabalhar hoje, que é um salário que eu acho que todos devem ganhar bem, eu acho que quanto melhor o cidadão ganhar, mais ele tem poder de compra, poder de consumir, então isso gera uma riqueza no todo, ele alimenta a engrenagem do crescimento, mas, em contrapartida, nem todas as empresas podem pagar ou atender os anseios financeiros de todos. então isso é uma escada a ser subida com calma, e as pessoas às vezes querem entrar na empresa e já querem ganhar um salário de três, dois, sei lá, quantos mil reais, os quais nem sempre a riqueza que ela gera com a mão de obra dela é compatível para que a empresa remunere ela a tal altura, então isso é algo que tem que ser pensado, existe má formação em Bituba, existe, precisamos formar melhor a mão de obra, precisamos, em Bituba é carente de formação, eu acho interessante, vários cursos estão aparecendo em Bituba, mas fico triste porque não são cursos técnicos para formar pintores, eletricistas, e talvez uma falha de nós como pais, porque a gente quer que o filhão seja doutor, seja isso, aquilo, mas é o seguinte, eu digo a vocês que a gente tem pedreiros ganhando tão bem quanto alguns doutores, ou alguns formados da administração, etc e tal, tem pintores ganhando tão bem, bons pintores e bons pedreiros e bons pedreiros. Isso também. Bons pedreiros, hoje, para falar a verdade, está difícil de conseguir espaço, se você conhece um bom pedreiro e está precisando de serviço, olha, tem que agendar com dois, três meses de representação para conseguir que ele faça o trabalho. Bom pedreiro está trabalhando. Tem que entrar na fila. Mas o interessante é o seguinte, o importante citar, que qualquer que seja o trabalho que você executa, não importa se ele é um pouco mais humilde ou mais elevado no grau de tudo, precisamos dizer o seguinte, faça que você é feliz e outra coisa, ele é digno. Todo trabalho ele é digno. Isso que é importante. Está certo. Nós vamos para o nosso intervalo aqui no nosso RWC Bom Dia. Estamos recebendo o empresário Zaga da Incor. Na sequência, a gente retorna. Agropet Miguel. Comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. Agropet Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho, fones, 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Umindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de... Ei! Ei! É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim! Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. 3255-3040. Mega promoção com lar colchões. Tudo em dez vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em dez vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Imbituba, na clínica Fisiolife. Na rua Otacílio de Carvalho, seiscentos e trinta no centro. Fone três dois cinco cinco zero nove quatro meia. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, sessenta sala quatro no centro. Telefone nove nove sete quatro zero um. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone nove nove sete zero dezenove vinte e sete. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita. Na rua Nereu Ramos, mil e cinquenta e um, no centro. Fone três dois cinco cinco onze trinta e dois. Ok, estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia, aqui na nossa RWC TV, hoje recebendo o empresário Zaga da Incor. Temos muitas mensagens aqui no nosso site. Eu vou pular as perguntas, dá só os alôs, e depois eu vou passando aqui, então, as perguntas. A Adelir Carvalho diz, bom dia, estou ligadinha. O Serginho, bom dia ao Zaga, grande pessoa e visionário. O Antônio Carlos Luiz, bom dia. Quero prestar minha homenagem ao policial Antônio. O Brasil perde um grande ser humano. O Charles, não, o Charles é uma pergunta. O Antônio Carlos Luiz, novamente, diz que deveria ter o desfile de 7 de setembro, que o desfile de amanhã, o desfile cívico, foi cancelado. Aliás, foi adiado, deve ter uma nova data após passar esse luto que o município todo está vivendo. Então, amanhã não haverá o desfile de 7 de setembro, mas ele diz que deveria ter, e com uma grande homenagem a Estirói. Mas, com certeza, viu, Antônio, quando o desfile for remarcado, com certeza haverá uma grande homenagem para o Sargento Antônio. E o Jarlex Teixeira manda um grande abraço ao amigo Zaga da Incor, um grande empresário que fortalece a economia de Imbituba. Bom, vamos subir, então, agora, novamente, às perguntas. A Sinara Barvieri Pinho, ela diz o seguinte. Nós já temos alguns problemas de poluição em Imbituba. Como a Incor trata essa causa? A Votorantim é um exemplo de um caso complicado. E aí, Zaga, como é a sua ligação com o meio ambiente? Bom, Sinara, a Incor, quem conhece a Incor lá, pode depor a favor disso e dar o seu comentário mais do que eu. A Incor, ela capta água na chuva para usar na produção. A Incor dá destino a todo o lixo para reciclagem, o que é possível reciclar. E a Incor tem uma estação de tratamento maeta interna que a gente só usa água na tinta, na verdade, na produção de agamaça não tem. Toda a água é retratada e volta ao processo de novo. Então, não joga uma luta de água fora com poluição. Nós temos lá atrás um secador de areia que tem um sistema de filtro manga, sistema de filtro de gases para não poluir o meio ambiente. Então, basicamente, dentro do que está ao nosso alcance e dentro da legislação, a gente atende totalmente. E eu acho que isso é muito importante. Por que é importante? Porque o meio ambiente, a Incor está aqui, eu estou aqui hoje, a mãe dos meus filhos, os netos, sei lá, quem vai vir no futuro, as pessoas das gerações futuras, e a gente tem que deixar o mundo igual ou melhor do que pegamos. Se possível, ser melhor. E o cuidado ambiental é importante por isso. E, para ajudar mais ainda a senhora entender, a Bruxelles é uma empresa que trata muito bem do meio ambiente. O sistema, o produto que a Bruxelles irá fabricar, ele realmente vem em encontro com esse anseio de obra da eficiência da construção civil, a qual preserva o meio ambiente. Zaga, tem mais uma pergunta aqui para você, do Fábio Bento. Ele pergunta, qual a maior dificuldade de ser empresário em Invituba? Fábio, dá de tomar um escolho e pular essa pergunta. O problema é o seguinte, Fábio. Muitas pessoas esperam muito de você. Sempre que você toma qualquer tipo de função na sua vida, a qual você representa liderança, seja política, seja profissional como chefe, seja como empreendedor, as pessoas esperam muito de você. E esse muito, não que você não queira fazer, mas nem sempre, naquele momento, está ao seu alcance. Além disso, tem pessoas que olham muito para o seu imbigo, querem muito o interesse pessoal delas. Tem políticos assim, tem lideranças assim. E essas pessoas, para atenderem as suas necessidades, elas criam dificuldades, elas criam dificuldades a gente que quer empreender. Então, na verdade, é um desafio. Mas é um desafio gostoso. Quando você olha, que nem eu chego lá no par da empresa, vejo jovens lá que estavam desempenhados antes, ou que tinham, iam de bicicleta, vão de moto nova, vão de carro. Pessoas que começaram lá como auxiliar, eles são chefes de setor. O nosso chefe de logística é de Invituba, começou como auxiliar. A nossa RH, Edmituba, começou como auxiliar. Quando você vê essas pessoas que começaram lá na fábrica, devagarzinho, e hoje estão crescendo, estão, aos poucos, galgando com mérito próprio o seu caminho, isso te dignifica, te deixa muito feliz. Então, é isso que eu acho que vale a pena. Todos os caminhos, todas as viagens, têm uns tropeços. E se você olhar os postos positivos, com certeza, eles são muito mais saborosos que os tropeços. Você conhece a dona Belmira Silva? Conhece? Eu tenho o maior orgulho no mundo de ser filho dessa mulher. Você é uma heroína. Ela mandou uma mensagem para nós aqui. Estou assistindo e gostando muito da entrevista. Parabéns ao Zaga e toda a equipe da RWCTV. Olha, é muito legal quando a gente está aqui, né, Jadson? E recebe mensagem da família, das pessoas, né? Todo mundo fica um pouco emocionado em receber a mensagem dos parentes. A minha mãe é meu exemplo de vida. Resumo por isso aí. Os olhos do Zaga aqui chegaram a se encher de lágrimas e os meus também, porque não tem como a gente não ficar emocionado. Vamos passar mais algumas mensagens aqui. A Nil Lopes, ela diz que lamenta profundamente a perda do Sargento Antônio, que é um homem humilde, competente, preocupado com as crianças, principalmente. E tem aqui alguns recados que as aulas, né, todas as atividades previstas para hoje na Escola João Guimarães Cabral, né, a aula foram canceladas, né, mas a aula normal na segunda-feira, o motivo é, é claro, o falecimento do policial e professor Antônio. E a Prefeitura de Invituba, né, também informa que todos os eventos programados para este final de semana estão cancelados. Inclusive, a peça teatral A Farsa do Advogado Patelin, que seria realizada hoje à noite, o jogo da equipe Invituba Futsal, também previsto para hoje à noite, inclusive no Ginásio de Esportes, Olivar Francisco, o desfile de 7 de setembro, como já citamos, e a rodada do Campeonato Municipal de Handebol. É claro, né, aí todo mundo muito abalado. E também uma maneira de respeitar, né, e prestar homenagem ao Sargento Antônio. Tem mais uma mensagem? Tem muitas mensagens aqui. Essa também vou dizer, posso, Manu? Pode, fica à vontade. Conhece o Jean Carlos Carvalho? Meu irmão caçula. Parabéns pelo programa. Zaga, se você fosse prefeito do Invituba, qual o seu projeto prioritário? Já que está falando de política, o Charles Menezes também pergunta isso. Ele diz, RwC, bom dia, parabéns pela cobertura da morte do seu lado Antônio. E, Zaga, você se envolveria na política para ser candidato? Sobre a minha mãe, para acabar o assunto que eu deixei de falar uma coisa, o maior prazer dela é quando a gente... Porque, infelizmente, a vida é com vida. E sobre ser empresário, a gente tem empresa em Osório, aqui em São Paulo, em Florianópolis. Então, a gente tem pouco tempo. Mas, no dia que eu tenho um tempinho, que eu pego lá na casa dela e vou lá ver a obra com ela, ou ver alguma coisa que estamos construindo, você não tem noção de quanto essa mulher é feliz. E de quanto ela fala, vai mesmo, vai, vale a pena. A mãe é uma incentivadora sem igual, tá? Sobre ser político, eu acredito que eu não vou ser político. Não como candidato. Eu acho que a vida da gente é levar política em tudo. No bairro da gente, no condomínio que a gente mora, na associação que a gente participa. A vida é política, porque a política rege o nosso dia a dia. Hipócrita quem fala assim, eu não me envolvo com política. Bom, interessante. Então, você deixa qualquer um decidir o seu futuro? Eu acho que não dá para ser assim. Você tem que ter um discernimento e, dentro da sua condição, participar de forma construtiva. Eu, particularmente, sou contra muitas coisas que eu vejo na política. Muitas formas. Por exemplo, eu acho, como alguns vão me chacotear agora no teu meio de comunicação aí, eu mando, mas as pessoas fazem algo para um político e amanhã querem um cargo, exigem esse cargo, porque ajudaram a votar ou trabalham para aquele político. Bom, mas se aquela pessoa tem competência para aquele cargo, já é uma preocupação, você tem que ser cuidada, porque é botado lá. Eu acho mais vergonhoso ainda para nós, uma pessoa que está brigando para arrumar um carguinho para ganhar R$ 600, R$ 700 no município, porque é um salário que não vai atender a necessidade dele. E, com certeza, se ele trabalha motivado por isso, por R$ 700, esse é o profissional que eu quero, porque eu pago mais, às vezes, e não tenho a motivação que eu preciso para me ajudar na minha etapa, na minha construção, na minha vida no dia a dia, nas minhas empresas. Bom, dizer que eu nunca serei um político também posso estar errando, porque a ver eu tomo alguns caminhos que são interessantes. Por exemplo, eu falava mal da gauchada que andava de bombacha, eu virei patrão do CTG. Eu falava mal dos caras que andavam sujando na trilha de moto. Eu adoro andar de moto na trilha. Então, eu... Já queimou a língua algumas vezes. Então, eu não vou mais cometer o mesmo erro. Mas, eu não pretendo, eu não tenho essa ambição política. Eu acho que eu poderia ajudar muito mais, estando fora da política, sendo imparcial, podendo falar as coisas sem ter compromisso com A ou B. Mas, uma coisa é fato. Eu acho um comum. Os políticos começam uma obra, o outro cidadão iniciou o mandato, ele deixa de fazer a obra, porque foi o outro que fez. E, eu acho, nós temos três lideranças hoje no nosso município, que estão no Estado. Três lideranças importantes para o nosso município, senão as mais importantes. Bom, eu não vi em nenhum momento, eu não escutei, que os três se uniram para buscar junto algo para a Imbituba. Não estou defendendo A, B ou C. Não tenho essa pretensão. Mas, é que eu acho o seguinte, vamos parar de rivalidade. A rivalidade é no dia do palanque até se eleger. Passou esse momento, é o momento de se unir em prol de algo maior, que é a nossa cidade. Bom, certo. Tem mais mensagens aqui para você. O Eladio Corbari diz parabéns à postura do Zaga. Ele concordou. Você achou que não ia ser muito bem aceito, mas ele concordou com você. O Vanderlei Miguel disse que assistiu à entrevista do Major e conheceu a RWCTV, nos dando parabéns. E tem aqui uma pergunta do Emerson Mafra, que ele diz o seguinte. Zaga, Imbituba comporta várias indústrias? Emerson? Emerson. Comporta, sim. E tem mais uma coisa. Imbituba, se eu fosse o prefeito, como alguém perguntou atrás aí... Seu irmão perguntou. Na cancha que o prefeito ia ficar, não. Se eu fosse o prefeito em Imbituba, na cancha que ia ficar. Na cancha que eu ia ficar. Eu cheguei lá, não é? Um dia eu caí na vala da cancha do Rio Ali de moto, para ter uma ideia. E a moto era uma garele, não era a moto. Olha só. Em Imbituba, falta um incubador de empresas. Se fala muito, ouvindo o mandato anterior, o nosso prefeito Beto, o qual só tem ideologios também, não tem nada contra o Beto, nem o Osni, nem o Luiz Dário, o Cristiano, não tem nada a criticar. Eu acho que tem que ver os pontos positivos, não os negativos, para poder somar para frente. Bom, em Imbituba, falta uma... Falam em grandes empresas. Poxa, será que esse é o caminho? Não sei, vamos discutir. Eu acho que em Imbituba faltaria o quê? O incubador de empresa. Fomentar o... Esse seria um projeto meu, que eu acho que teria futuro. Fomentar o empreendedorismo das pessoas daqui. Ajudar as pessoas a implantarem seus negócios. Dar incentivos aos quais fossem possíveis, para que eles crescessem enraizados aqui. Uma grande empresa, por exemplo, para Imbituba, precisa de incentivos estaduais, federais. Vamos lá. Está saindo do nosso estado de uma fábrica de caminhão, chama-se Sinoturk. Vai para Lages. Por coincidência, nosso governador é de Lages. Está saindo a BMW na região de Joinville. Por coincidência, o ex-governador, nosso senador, é da região. Isso quer dizer o quê, ao meu ver? Que, para trazer uma grande empresa para cá, vai precisar de benefícios estaduais, federais. E esse benefício tem que ter um poder político muito forte. Uma vez que nós não se entendemos politicamente nem aqui dentro, se brilhamos por tão pouco, como é que vamos ter força política para trazer uma empresa dessa para cá? Então, vamos para um caminho mais simples. Vamos incentivar as pequenas empresas, vamos fazê-las crescerem aqui dentro. E aí vai. Eu acho que cabem mais empresas aqui, mas o foco tem que ser o seguinte, ao meu ver. O município, para dar saúde, para dar educação, segurança, âmbito básico, há precisa de impostos, de arrecadação. Para arrecadar o imposto, vamos supor que tu compras no comércio de Imbituba algo por R$ 10, por R$ 13. E esse material foi comprado em uma cidade lá fora, por R$ 10 pelo lojista. O imposto que vai arrecadar para Imbituba, a diferença é do R$ 10 por R$ 13, sobre R$ 13, o ICMS, por exemplo. Esse vai voltar para Imbituba. O maior imposto ficou na cidade de origem. Ou seja, quanto mais produtos produzirem em Imbituba e venderem para cidades vizinhas de outros estados, ele vai gerar mais tributo para Imbituba. E esse tributo vai dar condição ao administrador público ser mais eficiente, porque vai ter dinheiro para cumprir suas obrigações. De outra maneira, um cidadão que tem a sua renda, ele escolhe a roupa que veste, escolhe o médico que ele vai, ele escolhe o colégio que estuda. Com isso, ele ajuda a desafogar o poder público, porque ele vai ter condição de gerir sua vida, de tocar sua vida mais sozinho. Então, em Imbituba, cabe mais empresas? Cabe, mas eu acho que o foco tem que ser em empresas que possam produzir produtos para venderem para fora do município. Se são indústrias, não são importantes as indústrias que produzem para a cidade, mas as para fora do município nos darão mais retorno e mais rápido esse retorno. Zaga, tem mensagens aqui ainda para você. A Sônia, Sônia Freitas, mandou um bom dia. Bom dia, Sônia, parabéns. E o Gabriel Costa, era sobre isso até que eu queria perguntar para você, que ele disse que viu aqui na RWCTV que a empresa que você pretende instalar gerará muitos empregos. que a gente gravou lá o dia que você assinou o termo de compromisso com o prefeito. E ele quer saber... O contrato do terreno. E ele quer saber como se cadastrar para as vagas. Mas acho que você podia falar disso, mas também já explicar como é que vai funcionar a Blossel, o que é a Blossel, o que vai ser produzido. Você estava explicando aqui para a gente como que funciona o bloco. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é essa nova empresa. Bom, as vagas... Desculpe o nome da pessoa. Gabriel. O Gabriel, as vagas já têm um destino. Por exemplo, todo o transporte... Só que cada vaga é um segmento. Então, o transporte do aterro atual que está sendo feito lá são caminhões de Imbituba. Um exemplo. O Bissão da Constituição Civil é de Imbituba. A Metodologia é de Imbituba. Então, essas vagas já estão existindo. Depende qual é o segmento que a pessoa quer trabalhar. Está certo. A gente vai rapidinho para o intervalo. Depois a gente volta um pouquinho nesse assunto para falar mais sobre a nova empresa. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso site que a gente está recebendo. Rapidinho. A gente já volta. Agropete Miguel. Comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas. Revendedor autorizado das rações Supra. Linhas, sapecas, trotters e astros. Agropete Miguel. Na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones, três, dois, cinco, cinco, meia, cinco, nove, um e nove, nove, zero, dois, vinte e setenta e cinco. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha. Distribuidor exclusivo do Refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza. Há mais de cem anos no mercado. Naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha. Aberto de segunda a sábado. Na rua João de Oliveira Filho, quatrocentos e cinquenta e um. No centro de Imbituba. Fone, três, três, cinco, cinco, cinquenta, dezesseis. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society. Com ótima estrutura para eventos esportivos. Amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone três, dois, cinco, cinco, dezesseis, dez. Ou pelo Facebook AWS Campo. E depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens cem por cento digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de noventa canais por apenas trinta e nove e noventa por mês. Isto mesmo. Mais de noventa canais por apenas trinta e nove e noventa por mês. Durante três meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro. Compartilhe cada momento. Consulte condições e contratação. O Word Informática. Três, dois, cinco, cinco, trinta, quarenta. Mega promoção com ar colchões. Tudo em dez vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Inbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em dez vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Inbituba, na clínica Fisiolife, na rua Otacílio de Carvalho, seiscentos e trinta no centro. Fone três, dois, cinco, cinco, zero, nove, quatro, meia. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia, na rua Ismael Lobo, sessenta, sala quatro, no centro. Telefone nove nove dezesseis quarenta e quatro zero um. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone nove nove sete zero dezenove vinte e sete. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita, na rua Nereu Ramos, mil e cinquenta e um, no centro. Fone três, dois, cinco, cinco, onze, trinta e dois. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue três, dois, cinco, cinco, quarenta e um, meia, nove ou nove, nove, quatro, meia, meia, três, três, três. Delta Contabilidade. Confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até trinta de abril. Delta Contabilidade, na rua Hernani Cotrim, duzentos e nove, sala cento e um, no centro de Imbituba. Fone três, dois, cinco, cinco, dezenove e meia, dois. Estamos de volta com o RWC Bom Dia, são 11 horas e 37 minutos, está passando rápido hoje. Passando rápido. E o Zaga estava falando para a gente sobre como funciona a Blossel, quando a gente teve que ir aí rapidinho para o intervalo. Zaga, antes, quando a gente não tinha começado o programa, você estava me explicando como é que era a estrutura desses blocos que vão ser construídos. Como é que a gente pode explicar de uma maneira que todo mundo pode entender em casa? Para acabar o tema do assunto, do trabalho, do que o jovem perguntou, e os cargos na empresa, quando for na hora, o do banco de dados que existe lá, de currículos, que vão ser selecionados para trabalhar. Então, ele vai mandar o currículo para ficar no banco de dados. É, aos cuidados de Alessandra, lá na fábrica, na Lau Brasília. Bom, o bloco celular é uma coisa que existe desde 1926, na Europa. No Brasil tem duas fábricas, uma maior que é em Minas e uma pequena que é em todo o Estado. É um produto feito de forma bem artesanal ainda no Brasil, mas é muito já automatizado lá fora. O processo é diferente e os usos. É um produto que tem resistência acústica e térmica. Ele é usado em locais que requer segurança contra incêndio, que nem posto de elevador, que nem escada enclausurada de prédio, etc. Ele tem, por as características, ele tem a resistência acústica e térmica. Se estiver aqui dentro dessa sala, por exemplo, do lado de fora não escutaria, ou de fora o barulho não escutaria aqui dentro. Você gastaria menos energia no seu ar-condicionado. Como é que ele é feito? Ele é feito por, basicamente, areia, cimento, cal e algum outro produto mineral. Isso é moído e tal. Ele faz um processo químico de expansão, onde ele cria ar dentro dele, dentro dessa massa. Posteriormente, ela é precurada, é feita do tamanho que você quer. Ele passa no processo de cozimento, para a resistência, em alto clave. Alto clave, cozimento a vapor. Para ter uma ideia, ele cozinha em 12 kg de vapor, quando na sua casa, a panela de pressão é 0,5 kg. É um negócio bem complexo de fazer. Já tem medo da panela de pressão explodir. É, mas é um processo muito seguro hoje em dia. Isso é feito desde 1926. Então, é uma coisa que já está mais que certificada. Bom, ele é ecologicamente correto. A preocupação do jovem que nos perguntou ali sobre ecologia. Por quê? Porque você gasta em torno de 40% menos material para fazer ele. Ou seja, para executar um método de parede de alvenaria convencional, tijolo ou bloco de cimento, se eu gasto mil quilos, eu gastaria somente 600 quilos de qualquer celular. Então, você constrói muito mais com muito menos. Isso ajuda a eficiência da construção civil. Outra coisa, se você faz um prédio, você tem a carga do prédio. Então, na fundação, você vai ter menos peso, menos peso nas lajes, nas vigas. No todo, você tem uma economia de 40%. Então, ele é bem interessante. E no custo também, da obra? No custo inicial, ele é um pouco mais caro, porque é um processo industrial para fazer ele. Mas, no final, ele, digamos que empataria hoje. Com os métodos produtivos modernos que vão ser instalados, vai ser mais em conta, com certeza. Até porque, cada dia mais, é difícil você legalizar uma jazida, uma extração de argila para fazer tijolo. É um processo que demanda muito a mão de obra. Braçal, essa mão de obra. Ninguém mais quer paliar na PADES, que é um trabalho mais confortável. A ergonomia do nosso trabalho tem que ser melhor. Então, dentro disso, pela dificuldade do tijolo e pelas vantagens que ele traz, ele vai ser mais barato. Bom, tem mais algumas mensagens aqui. A Claudecir, de Brás do Norte, ela quer saber como ver mais vídeos da querida Imbituba. Você pode ver na nossa aba vídeos aqui no nosso site mesmo. Claudecir, tem todos os vídeos que a gente já produziu aqui na RWCTV. O Ney, ele diz, bom dia, que horas será o velório do Zequinha? Estava marcado a princípio, Ney, para as 10h30 da manhã, mas, segundo novas informações, a partir do meio-dia, o corpo do Zequinha deve chegar ao Ginásio de Esportes Olívar Francisco. E a celebração de corpo presente será também no ginásio, a partir das 4h da tarde, e o sepultamento no cemitério de Vila Nova, a partir das 5h da tarde. E ele manda um abraço a você. E o Pedro Antônio diz, precisamos de mais empregos em Imbituba, mas você tem feito bastante nessa situação de gerar empregos. Temos feito a sua parte. Quantos funcionários você tem hoje? O grupo todo chega perto de 300 funcionários. Atualmente, hoje. Isso em Teosório, na Alfonópolis, aqui na transportadora. Para nós, a geração de pós-trabalho, a loja, o Candemil, que estava prestes a ser fechada, porque não tinha outro que adquirisse ela, a gente manteve esse pós-trabalho na cidade, comprando ela, e aumentou, inclusive, do que era antes, e na própria Incor. Então, hoje, é em torno de 300 funcionários. Já passou algum dia na sua cabeça, assim, de amanhã é dia de pagamento? Então, dia 5, dia do pagamento. E ele tem que pagar 300 funcionários. Já deu aquele frio na barriga? Já falou, pagou ontem. Não, não estou dizendo agora. Ele já dormiu essa noite. Já dormiu bem. Então, pelo menos, ele dormiu. A nossa equipe hoje, a Adição, é uma empresa que tem estrutura. E, dessa estrutura, a gente tem os compromissos e tal. Então, você tem que se programar para isso. A gente trabalha programado. A gente tem uma administração bem eficiente. A gente agradece muito a Deus pela equipe que a gente tem nessa administração. Temos aí o Joel e o Branco, que tem o Guedemil. Tem lá na Palhosa, a Silvia, o Nai, o João, também estão todos mitubenses. Temos aqui, na Ituba Liciane, no financeiro, o Sr. Lauro. Então, o pessoal, a gente trabalha com programação. Então, a empresa tem o capital de giro. Ela tem uma administração voltada a ter essas necessidades. E, por exemplo, é uma empresa que é lucrativa, uma empresa que não é deficitária. Para ter uma ideia, em qual a gente não desconta um título em banco, em qual a gente trabalha com capital de giro próprio. É uma empresa sólida. Está investido tudo o clube da obra industrial ali com recurso próprio. O grupo mesmo está se auto-financiando. Então, a gente trabalha com os pés no chão. Mas é uma preocupação você ter. Não deixa de ter razão. E eu sempre digo o seguinte. O lojista, o comerciante mitubense, ele merece um prêmio. Ele é um herói. É um herói. Porque é uma cidade que muitas poucas indústrias temos. Agora, está melhorando um pouco mais. Pouco por esse trabalho. A produção por funcionário, para ter uma ideia, eu produzo, vai para o Anópolis, por funcionário, três vezes mais que em Bituba. Um vendedor daqui vende três vezes menos que lá. Mas não é que o cara é incompetente. Ele é bom para caramba, o pessoal do aqui. É porque não tem consumo para isso. Então, realmente, é uma preocupação que deve se ter. E deve ser assim. Pensar o seguinte. Qualquer camarada, não importa qual é o passado dele, ele virou um político, ele virou uma pessoa importante. Como é que fala? Uma autoridade. Bom, qualquer camarada que virou, jogou a bola um pouco melhor, ou foi uma mulher que mostrou as páginas na televisão, ela virou uma celebridade. E os empresários são geralmente taxados de carrascos, de mercenários. Olha, gente, se não houver emprego, não houver renda, não há tributação, nada funciona. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Quero mandar um abraço para a Sarita Porton, que deu parabéns aqui pela entrevista. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Já são 11 horas e 45 minutos, nosso horário já está se encerrando. A gente reforça mais uma vez que os eventos da prefeitura foram cancelados. A peça teatral, a farsa do advogado Patelin, que aconteceria hoje à noite no Atlético. Jogo da equipe Imbituba Futsal, também previsto para hoje à noite. O desfile de 7 de setembro, dia amanhã. A rodada do Campeonato Municipal de Handebol. E também a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador, também foi cancelada. Algumas escolas municipais que tiveram a atuação do sargento Zequinha, também tiveram as suas atividades da tarde e da manhã adiadas. E segunda-feira as aulas voltam normalmente. Zaga, ficamos muito felizes com a tua presença aqui na RWCTV. Foi uma conversa muito enriquecedora. A gente percebe que conversar contigo nos faz crescer, nos faz perceber algumas coisas, nos faz refletir melhor sobre a nossa cidade, sobre o que nós queremos para ela e o que nós podemos fazer. Obrigado, Manu. Quem me conhece sabe que eu expresso o que penso. Não me compromisso com a mentira, pelo contrário. E eu acredito que todos podem fazer um pouco mais. Todos podemos fazer. Depende de cada um ter vontade de fazer. Eu acho que temos que ser um pouco mais tolerantes com as coisas que não são do nosso gosto, mas, de outra forma, buscar fazer melhor para que não tenhamos que amanhã sermos novamente tolerantes. Então, eu acho que a vida segue e temos que se unir e para a nossa cidade ela merece. E assim, então, a gente vai encerrando o nosso RWC Bom Dia de hoje. Agradecendo a presença, mais uma vez, do empresário Zaga. Queremos agradecer a audiência de todos vocês, os espectadores da nossa rede web de comunicação. Também estarão aí as nossas condolências à família do Sargento Antônio. E mais tarde também nós estaremos lá prestando a nossa homenagem. Um abraço a todos. Tenham um bom dia, se conseguirmos. E um bom final de semana. Temos ainda uma última mensagem do Pedro Laudelino, que diz o seguinte, em Bituba tem uma TV de qualidade que busca sempre deixar os moradores e internautas bem informados. Parabéns pelo trabalho da equipe. A gente fica bastante feliz com a sua mensagem, Pedro. E muito importante, você que está ligadinho, reconecte-se na segunda-feira, porque teremos a rede feminina de combate ao câncer, falando sobre os 25 anos que estão sendo comemorados este ano aqui em Bituba, e também sobre saúde da mulher. Na terça-feira receberemos Romeu Pires, novo presidente do Conselho Municipal de Turismo. Na quarta-feira, o delegado da Polícia Civil, Rafael Giordani, falando sobre segurança aqui em Bituba. Na quinta-feira, o Edson, do Rotary Club, falando sobre o passeio ciclístico, que integrará a programação da Semana da Baleia Franca. E na sexta-feira, o subtenente Elton Luz, falando não sobre corpo de bombeiros, mas sobre voos de parapente que ele tem realizado aqui em Bituba. Na próxima semana, segunda-feira, dia 16, recebemos o senhor Rogério Pupo, presidente da SCPAR Porto de Inbituba, falando, claro, sobre o Porto de Inbituba, novos projetos aí, previsão de licitação para o começo do próximo ano. Talvez já saia o edital agora em outubro, então a gente vê aí quais são as novidades sobre o Porto de Inbituba. Na terça-feira, o pessoal da Essência da Terra, falando sobre alimentos naturais, eles que fazem um trabalho bem diferenciado aqui na cidade, e também sobre um workshop de meditação que vai ser realizado no dia 20 e 1. Vai ser a terça Zen. Vai ser a nossa terça Zen. E continuando esse lado Zen, a gente pula na quarta-feira e vai para quinta-feira, no dia 19, continuando meio Zen também, com a Letícia Quirino Alves, falando sobre naturologia, medicina chinesa, acupuntura, massagens. Ela que é naturóloga, uma das proprietárias do espaço Vitalita. Nossa programação está bem cheia, e hoje à noite temos um recadinho aqui da nossa apresentadora, a Dona Rose, que tem o programa Maravilhosa Palavra, hoje às seis horas da tarde, que estaremos recebendo a doutora Clarice Pires, de Joinville, falando a respeito do livro dela A Saúde nos Planos de Deus, uma questão de obediência. Então teremos aí uma convidada que vem de outra cidade participar do programa Maravilhosa Palavra, com a Dona Rose, trazendo então aí algumas ideias diferentes, e um trabalho muito legal que ela desenvolve. Toda essa nossa programação você vai ter disponível nos próximos dias no Facebook, para você acompanhar, e não se perder e não perder nenhum dia. RWCTV, conectada com você. Um grande abraço e até segunda-feira. E aí Obrigado.